Hoje é o Dia Nacional do Café. A data marca o início da colheita do grão no país, que é o maior produtor do mundo. Coado, como antigamente, ou expresso, a moda italiana, o café é uma das bebidas preferidas do brasileiro. Café. Muito café. Nesta padaria na Zona Sul de São Paulo, são pelo menos 1.500 xícaras vendidas todos os dias. O Fábio não vive sem. O consumo tem que ser diário, para as pausas na hora do trabalho, nos intervalos. Ele, para mim, é primordial hoje, no dia a dia. Para Letícia, o café tem gosto de nostalgia. Muitas lembranças. Muitas vezes a gente se reunia de tarde para tomar um cafezinho com bolo ali na casa da minha família. Então, realmente, é uma lembrança afetiva muito gostosa para mim. Nesta empresa na Zona Oeste de São Paulo, o café é sinônimo de união. Todo dia de manhã, quando a gente começa o dia, é o primeiro papo do dia. A gente tenta bater um papo sobre o que vai acontecer no dia, o que aconteceu no dia passado. Mas, todo dia de manhã, tem que rolar cafezinho para começar. Para a Alane, a bebida traz energia e bom humor. Sem ela... Eu tenho um pouco de dó dos meus colegas de trabalho, mas eu tento, todos os dias, tomar um cafezinho para não ter essa oscilação de humor. O Dia Mundial do Café é celebrado em 14 de abril, mas aqui o grão é tão consumido que ganhou uma data própria em 24 de maio. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria do Café, nove em cada dez brasileiros consomem a bebida regularmente. Sendo que o consumo de uma única pessoa pode chegar a 1.430 xícaras por ano. Pelo menos aí uma garrafa de café por dia. De manhã, meio-dia e de noite, é indispensável o cafezinho. De manhã para acordar, depois do almoço para não dormir. Só entre janeiro e abril deste ano, o Brasil exportou 16 milhões de sacas de 60 quilos de café e consumiu internamente outras 4 milhões. Isso nos torna o maior produtor do grão do mundo e o segundo maior consumidor. Em 23 estados mais o Distrito Federal são distribuídas as nossas indústrias. São mais de 30 mil empregos de produtores que estão espalhados no Brasil. Ele gera mais de 8 milhões de empregos. Então, por tudo isso, faz com que o café seja importante, não só para a vida brasileira, assim também para a economia. No campo, na empresa, no passado em casa. Uma coisa é certa. Não tem bebida com mais gosto de Brasil do que o café. É uma válvula de escape, às vezes no estresse, no dia a dia, no escritório, o pessoal toma ali, reunião, faz parte totalmente do dia a dia.